o pessoal um novo caso de óbvio né ou o ap como eles chamam agora né que é fenômeno aéreo não identificado realmente chamou atenção foi liberado ontem eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo agora e chamou muito atenção porque dentre todos os casos que já foram exibidos até hoje aí né que ganharam atenção do público e tudo mais alguns vazaram outros foram intencionalmente mostrados né para as pessoas terem acesso a maioria deles teve explicação outros não faziam muito sentido esse é realmente intrigante primeira vez que ele foi mostrado ao público foi ontem eu vou dar play para vocês verem agora o Richard o que que é isso né esse é um avião um caça da força aérea dos Estados Unidos e uma das pessoas ali provavelmente o piloto né que tava ali pilotando caça ele percebeu um objeto que ele disse ser cilíndrico que tava passando muito perto do avião deles e aí de repente ele pega o celular começa a filmar esse vídeo é oficial mesmo ele foi apresentado nessa audiência pública aconteceu ontem na terça-feira dia 17 de maio onde teve ali congressistas e oficiais da inteligência militar que eles se reuniram pela primeira vez desde 1966 para falar sobre os avistamentos tipo a gente tem que entender o que que tá acontecendo porque tem muita coisa aqui que a gente não entende a grande preocupação deles na verdade né eu já vou pausar para vocês no momento interessante do vídeo porque é muito rápido quando passa esse objeto mas a grande preocupação deles eu diria que não é nem de ser alguma coisa extraterrestre né de uma inteligência extraterrestre mas sim de ser uma tecnologia que os Estados Unidos não tem acesso os congressistas estavam falando né inclusive alguns ali da inteligência militar dos Estados Unidos que se isso for uma tecnologia humana então os Estados Unidos tá completamente atrás porque é alguma coisa realmente inexplicável isso que a gente consegue ver tá na verdade foram dois novos vídeos que foram apresentados né nessa audiência pública que teve ontem e um desses dois vídeos novos é esse aqui é um momento aqui que eu consegui pausar aqui ó frisar para vocês mas eu vou mostrar no vídeo também colocando ele meio que em câmera lenta para vocês entenderem o que que é isso Richard tem uma explicação para esse daqui acredite se puder eles disseram que não existe explicação não é nada que o ser humano consegue fazer de acordo com o que a inteligência dos Estados Unidos tem acesso a tecnologia militar é um objeto cilíndrico que fica ali se perseguindo né mais ou menos ali inclusive quase colidiu com essa aeronave de 400 casos que eles levaram né para essa audiência ontem 11 são de quase colisões né ou seja de objetos não identificados ovnis né ou o apps como você preferir que não tem explicação e que quase né ocasionaram aí né acabaram dando numa colisão com as naves né as naves as aeronaves dos Estados Unidos tá bom vou mostrar tudo para vocês em detalhes antes de mais nada não esquece deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o sininho aí para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo Richard como assim vocês sabem que eu não sou de ficar passando aqui coisas de óvnis de UFOs nada disso né eu sempre prefiro até mesmo né concentrar aí aqui na questão da astronomia e no que a gente tem conhecimento científico de fato mas esse caso realmente chamou atenção inclusive a minha atenção porque realmente é um caso bastante bizarro tá eu vou colocar aqui no play para vocês agora e eu vou tentar pausar ali no momento certinho em que acontece ó já tá vindo aqui ó repara aqui já tem um pontinho vindo chegando próximo né e ele passa do lado da janela muito muito rápido eu vou tentar pausar aqui ó ó e é muito rápido opa já passou e aqui ó já tem um trechinho dele um pedacinho dele aqui e aqui ó e claramente a gente percebe né que é um objeto não é nem cilíndrico né é um objeto esférico né é um up né como que eles como eles chamam né em inglês seria a sigla para Ana identificar aí o fenômeno ou fenômeno aéreo não identificado né mudou antes era UFO né UFO né anon flying object ou seja objeto voador desconhecido né que seria UFO ou OVNI OVNI para gente em português né que é objeto voador não identificado no caso como teve alguns óvnis ou UFOs que eles perceberam que nem objetos eram mas sim luzes então eles mudaram a sigla para o up ou seja fenômeno aéreo não necessariamente é um objeto pode ser um brilho por exemplo né então é errado você falar UFO ou OVNI né porque nem sempre vai ser de fato um objeto é fenômeno aéreo não identificado alguma coisa parecida com isso né traduzindo para português enfim quem participou ontem dessa audiência foi Scott Bray o vice-diretor de Inteligência Naval dos Estados Unidos e Ronald Moultrie ele que é ninguém mais ninguém menos do que o oficial da Inteligência e subsecretário de Defesa para Inteligência e Segurança do governo dos Estados Unidos né do governo Biden uma das pessoas mais importantes não dos militares mais importantes do alto escalão dos Estados Unidos tem alguns pontos também da audiência que eu quero mostrar para vocês que chamou também bastante atenção tá e uma coisa também que o deputado democrata André Carson da Indiana o presidente do painel que realizou audiência né ele disse o seguinte né logo no início dessa audiência da audiência pública ele disse o seguinte abre aspas para ele por muito tempo o estigma associado aos Waps ficou no caminho da boa análise de Inteligência os pilotos evitavam reportar ou eram ridicularizados quando o faziam com medo de uma comunidade de segurança Nacional cética ou seja mesmo os pilotos que viam coisas estranhas eles tinham medo de reportar e agora eles estão dizendo que não vocês têm que reportar esse tipo de fenômeno tá abre aspas novamente para ele hoje sabemos melhor os Waps ou seja os ovnis quase Waps né o apelo óbvio tanto faz são inexplicáveis é verdade mas eles são reais eles precisam ser investigados e quaisquer ameaças que representem precisam ser mitigados ou seja aqui fica bem claro que a preocupação deles não é nem necessariamente de que seja alguma coisa alienígena mas principalmente de que seja alguma tecnologia de algum país estrangeiro que estaria muito à frente dos Estados Unidos né de acordo com os oficiais de inteligência nenhuma tecnologia militar nenhuma tecnologia de aeroespacial de engenharia aeroespacial poderia explicar esses objetos principalmente esse aqui que ficou sem explicação até o final da audiência né não tem nada que que eles conhecem que é feita pelo homem que pode ser que pode explicar esse objeto bizarro ali passando bem pertinho da aeronave Richard você acha que é um ovni eu de verdade não é né na verdade eu não preciso nem achar isso é um ovni porque não tem explicação nenhuma né agora você acha Richard que seria alguma coisa ligada alguma vida inteligente alguma civilização inteligente a gente não tem como dizer né se você pegar o melhor cientista do mundo sei lá pegar uma equipe ali um comitê de cientistas eles não tem hoje como explicar esse fenômeno aqui tá é realmente muito bizarro vamos dar mais uma olhadinha na verdade vamos dar uma olhadinha um outro vídeo também que dois novos vídeos foram apresentados ontem esse foi um deles também ó só que esse terminou com uma explicação deles né esse então teria uma explicação aí é muito plausível sobre o que seria isso é um objeto triangular que foi filmado por visão noturna em um navio ali né dos Estados Unidos um navio militar e eles perceberam esse objeto meio que perseguindo o navio filmaram e parece um objeto triangular perseguindo o navio mas de acordo com eles na verdade o objeto ele não era triangular ele era circular e se tratava provavelmente de um drone não não ficou como certeza explicação mas é plausível digamos assim né eles colocaram como plausível então seria um drone que não é triangular mas que por um efeito de iluminação aparenta aí ser um objeto triangular então esse ainda tem uma explicação né como eles disseram agora esse outro aqui a finalizou e sem uma explicação plausível e eu vou atentar agora para alguns pontos aqui dessa audiência e aqui é o momento em que eles mostram aquele primeiro vídeo eles falam sobre a explicação né e ele fala que esse que esse é um bom exemplo né de como é necessário um grande esforço para conseguir explicar esses tipos de fenômenos e a que não foi apenas um registro mas tinha um outro registro de um outro momento que também mostrava algo parecido e eles conseguiram né identificar possivelmente a origem disso agora tem um outro ponto aqui do vídeo também bem interessante e nos 42 minutos e 30 segundos eu vou confessar uma hora e meia de audiência pública depois teve uma parte que que foi secreta fechada né que não foi pública mas essa parte pública de uma hora e meia a gente tem acesso aqui no YouTube inclusive vou deixar o link aqui para quem quiser ver a íntegra eu não assisti a íntegra mas eu fui passando os pontos mais interessantes tá e alguns me chamaram atenção o segundo foi esse daqui nos 42 minutos né que foi o momento aqui ó que eles mostram aquele primeiro vídeo só que eles não conseguem pausar acredita eles ficam mais de cinco minutos tentando pausar naquele momento que mostra ali o objeto cilíndrico e eles não conseguem pausar e ficam nisso e meio que a audiência fica travada porque eles não conseguem parar naquele momento tá se eu tivesse lá eu teria conseguido olha que legal vamos chamar também atenção para um outro ponto aqui ó logo no final dessa audiência pública ele coloca aqui no um minuto e vinte e quatro aqui aqui ele coloca são coisas que são definitivamente inexplicáveis eu não consigo colocar isso como algo feito pelo homem esse isso quem disse foi Scott Bray né que é o diretor do da inteligência naval dos Estados Unidos e existem números exemplos né ele fala de casos que continuam sem resolução e isso é uma parte interessante também ele pergunta aqui né esse congressista com relação aos vídeos que foram divulgados em canais públicos né sei lá tipo o YouTube por exemplo aqui no YouTube né ou nas redes sociais como você como você mantém sigiloso esses arquivos porque claramente ele mostra ali que eles não gostam disso né é dessa coisa dos arquivos vazarem para o público ainda sem terem sido analisados pela inteligência dos Estados Unidos e tudo mais então como você pretende manter esses arquivos sigilosos em segurança ele pergunta isso olha para quem que ele fez essa pergunta e o Ronald Moultrie tá pessoal Ronald Moultrie o Ronald ele é um dos cabeças do dos Estados Unidos na questão da inteligência militar tá ele é ninguém mais ninguém menos do que o oficial da inteligência e subsecretário de defesa para a inteligência e segurança do governo dos Estados Unidos então tipo sabe quando mostra aqueles filmes lá de Hollywood tem um cara ali que é o chefe dos militares da inteligência então é esse o cara tá e ele pergunta para ele como que é o que você vai fazer né para manter esses arquivos que devem ser sigilosos que eles permaneçam sigilosos e que o público não tem acesso em redes sociais do nada né a gente seja pego de surpresa e aqui ele fala que a gente vai ter uma forma a gente vai encontrar uma forma de ter controle positivo sobre esses arquivos e existem programas especiais que permitem que a gente tenha controle de acesso sobre esses arquivos e tudo mais e aí ele continua falando né sobre como que o os Estados Unidos como a inteligência dos Estados Unidos vai fazer para que esses vídeos não vazem com tanta facilidade como tem acontecido então resumindo isso é o que mais chamou atenção dessa audiência pública né sobre o apps né sobre ovni sobre fenômenos aéreos não identificados deve ter mais audiências como essa Richard com certeza porque eles estão curiosíssimos para entender o que são esses objetos vamos voltar de novo para aquele outro ali né o que são esses objetos o que podem ser esses objetos e se não é nada de fora daqui né de fora da terra de alguma inteligência extraterrestre então como eles mesmo disseram então os Estados Unidos está completamente atrasado em alguma tecnologia de algum país estrangeiro que eles não tem o mínimo de conhecimento tá então das duas uma né ou isso é alguma inteligência extraterrestre avançada ou isso mostra que os Estados Unidos está completamente defasado na tecnologia militar na tecnologia de engenharia aérea especial que não é muito provável também então das duas formas a gente fica com a polícia né meio com a pulga atrás da orelha tem uma outra hipótese também eu vou deixar rolando o vídeo enquanto eu falo tem uma outra hipótese também que seria de algum teste de tecnologia militar que tá sendo feito por algum comitê fechado e que nem mesmo os responsáveis né pela inteligência militar dos Estados Unidos tem acesso então quando eles são pegos com esse tipo de vídeo eles ficam também sem saber o que dizer porque eles não sabem sobre alguma experiência algum teste de alguma nova tecnologia do próprio governo americano né que estaria ali testando alguma nova coisa ali provavelmente militar né então fica essa grande dúvida deixa a gente com a pulga atrás da orelha vamos pausar ali de novo no momento ali antes de finalizar aqui o vídeo e aqui ó ele já aparece aqui mais uma vez né E aí a gente e aqui ó o que seria isso deixa nos comentários o que vocês acham que pode ser esse objeto bizarro aí né que foi avistado nesse vídeo oficial aí dessa audiência pública sobre fenômenos aéreos não identificados né deixa sua opinião aqui nos comentários a gente vai continuar acompanhando esse caso realmente é intrigante não tem resposta alguma até o momento mas vamos seguir aí né tentando entender o que são esses fenômenos tá bom se gostou do vídeo não esquece deixa o likezão aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o Sininho aí para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo segue a gente nas redes sociais só buscar por galeria do meteorito tá certo bom então basicamente é isso vejo vocês no próximo vídeo de olho nos Waps e até a próxima fui tchau tchau